Ministro, me dando a necessidade precária com o governo da DGEPA e finanças públicas, com o que está com o eventual cobramento de subsídio? Está algo com a queda de também por uma lei no Parlamento? Está algo com prioridade do governo para o cobramento aqui? Sim, está aqui com a lei de subsídio para tratar amanhã do Parlamento de Aruba. Está uma lei importante para que já acaba agora que a CFT, a manda, pide o controle necessário, desde o ano passado, e agora a base de controle não está com o fundo dos demais, para que não tenha indicado que não vai ter tanto porcentagem atrás, mas na realidade, agora com o cheque e o Departamento de Imposto, há bem o foco, não está assim, agora esse não tem que cobrar. Para o cobramento aqui, mas claro, vou ter uma lei, onde eu tenho visto que a lei aqui também está para legalizar o processo de emergência do qual a nossa brinda é assistência aqui, e depois de ter uma lei aqui no Parlamento, nós vamos ter essa lei aqui para ter um frame legal. Então, dentro da lei também, a FIBI tem a autoridade também para ter uma cobrança necessária. Cita-se aqui não, agora aqui não, é pergunta para onde está aqui, nós há uma indicação também de lo qual está a FIBI, que está, vou buscar um rato ali, que está em inglês, indica onde está concentrado, onde tem uma placa grande, vamos pôr em cena, onde está aqui também, nossa WAC também, que está em hotel, e é uma hora que está indicando, onde está a gente tem uma placa de arraso, onde está o WAC, que não está em cena. Pois é, cerca de uma hora que está, claro, é manejo que nós está em casa, para cobrar, e uma hora que está na suma de grande cena, e para brindar ainda um alívio, na qual a companhia não é chiquita, que não sabe, está em uma situação que está precária ainda. Pois o cobramento vai de uma maneira balançada, mas para o meu turco, a nossa busca é uma base legal. Importante, dentro dessa questão, para mencionar, ora, com mais a companhia não tem mestre, tem ajuda aqui não. Sem ajuda aqui, a companhia não tem operação. É tão importante que você tem ajuda, mas o turco tem regla, e regla é o que é o controle da Dicca, e o Holanda tem o seu plano, e depois também tem um extra controle, de qual é o que é o último que peda, para cobrar e senha que não é integrar e saque da administração do país. que não tem um tema aqui de long-subsidio. Tem sindicato, quando você conversar com ele, em transcurso que se vão passar, a mencionar que hoje tem duas companhias, que não tem estado financeiro, para que, talvez, siga pagar o payroll, pelo qual é o lunes de dezembro, e está a ver uma preocupação, pelo qual é o eventual cobramento back, que, talvez, põe o peso, ou demasiado peso financeiro, que a companhia não tem que pagar back. Como você também cobra back? que está mirando tantos milhões, e está embalando também o risco de companhia, que, talvez, o por será, devem estar astronomicamente a SBB agora aí? Bem, eu estou aqui, tudo o qual é que eu gostaria, é que está de embalança. Eu estou começando a indicar, que se não está ou até tem ajudança aqui, ou a companhia vai no por aqui, para aqui. Mas, tem companhia não, que simplesmente, a perra de entrada, tem outra não, que já promete que a pandemia, já está ou seja bem, que não está trabalhando muito mais. E também, eu vou fazer outra companhia, que, não obstante, que tem ajudança, que não pode fazer o cambio necessário, para que seja operado em uma situação de pandemia, que ainda não está. Em vista de isso, eu vou fazer o primeiro, que a companhia não, que promete que a pandemia acaba, que ainda tem problema, que a companhia não há que não sobreviver, pois não o será. SBB vai indicar a nós, que não espera, espera a roupa de a companhia, e a companhia, e for de informação, que não tem. Então, é que está registrando, acerca a nós, a nós, não está mirando, não está premirando, também está, mas, e está, e está, queda um cenário, com o portão. A ouro qual, tem cobrança, maneira mais indicada, SBB, tem e ora, e não, um vista, de onde está, com o mestre, paga, não, chiquito, para assinar por, não, um espaço também, para um gosto, seguro, e cobrança, está, o ordo, assim, na SBB, já cabe cobrança, a comissão, o ordo, assim, e já cabe, a duna, não, das oportunidades, não, da raya, um betal, isso, regele, para não, por cumprir, e ora, e não, não, que é pago, não, pois, está, tem, de inconsideração, para, a trobe, companhia, não, por, esse, cambio, não, necessário, para, sur, passar a pandemia, companhia, não, que, acaba, prometo, pandemia, não, está, bom, tem, que, tem, na, cuenta, que, tem, possibilidade, que, não, por, ser, é, algo, que, abo, não, por, vai, evitar,